Todos os anos, um constante e potente fluxo migratório acontece entre as fronteiras de México e Estados Unidos. Em meses intensos, mais de 200 mil pessoas chegam a ser detidas tentando a travessia. Entre os casos se vê de tudo tragédia, drama, esperança e algumas até um final feliz. Essa lista talvez seja, em síntese, mais uma constatação do ditado que diz que, entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, nada, absolutamente nada é impossível de acontecer. Escondidos dentro de caixão. Esse parece que já veio pronto para a tragédia, não é? É claro que alguém ia acabar pensando nisso. Eu não. E provavelmente essa não foi a única vez que aconteceu, mas foi a vez em que foram flagrados. Em abril agora de 2022, dois imigrantes foram encontrados dentro de um caixão que era transportado por um carro funerário na fronteira. Ao ser abordado, inicialmente o motorista disse que se tratava do caixão de um veterano da Marinha. Mas o oficial, que também era da Marinha, disse que não foi difícil perceber a fraude, visto que o caixão estava surrado e com a bandeira mal cuidada, algo que os militares nunca permitiriam. E foi assim que os dois acabaram presos. O advogado Daniel Toledo, especializado em direito internacional, nos explicou que milhares de brasileiros têm recorrido a essa tática como último recurso. Especialmente agora que o governo americano tem recusado inúmeros pedidos de visto de turismo e de estudante para nós, brasileiros. Tem acontecido casos, inclusive, de brasileiros que chegaram a entrar legalmente no país e depois de já estarem em solo americano, terem os seus vistos cancelados e inesperadamente passaram a se ver na condição de ilegais. Mas, abre aspas, você pode se informar bem melhor sobre essa situação e tudo o que envolve o visto para brasileiros em todas as categorias, indo direto no canal da Toledo. E o link você vai encontrar aqui embaixo. Vai conferir, vale a pena, viu? E aí, você gostou do vídeo? Então, nos ajude a fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas deixando o seu gostei e nos seguindo aqui no canal. Hoje eu estou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E vou aproveitar e deixar mais um grande abraço para o meu amigo Daniel Toledo. Valeu!